Fala galera do YouTube! Pessoal, hoje estamos recebendo mais uma vez esse grande amigo nosso, Pedro Moreno, que está trazendo mais uma coreografia sensacional para vocês. Não é isso, Pedro? É isso aí. Estamos aí, galera. De novo, com coreografia nova para vocês se divertirem muito. Vem dançar! Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu Olhar pro céu Olhar pro céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo 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 E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau